Todos sofreram as consequências da guerra. Todos os cantos do mundo foram afetados. A determinação humana nos fez lutar em lugares que sequer haviam sido desbravados. Nós sempre demos um jeito. Fosse de escalar as montanhas dos Alpes ou de voar pelo céu. Diziam que essa seria a guerra que acabaria com todas as guerras. Mas sempre me pergunto se um dia veremos o fim da ambição humana e da nossa sede de destruição. Amém. 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 Está tudo bem? Estamos prontos para cortar o bolo. Uau, são incríveis. Sim, foi uma época incrível. Você ficava bem bonito com esse uniforme. Não sou eu, é o Mateu. Ah, claro. Desculpe, pai. Leve o tempo que quiser. Não, não, tudo bem, tesouro. Está na hora de eu te contar o que aconteceu com ele. Foi durante nossa última batalha juntos. Alguns dias após nosso aniversário de 21 anos. O batalhão do meu irmão recebeu a missão de capturar um forte entranhado no território inimigo. Eu não iria com ele. Fazia parte de uma unidade especial com uma missão diferente. Nossa tarefa era apoiar o batalhão do Mateu. Éramos uma unidade orgulhosa. Somos vitais para a Itália. Os Arditi. Enquanto Mateu seguia em frente, eu precisava lutar para subir a montanha e eliminar tudo que ameaçasse sua unidade. Só de ouvir essa história, eu fico preocupada. Não se preocupe. Eu usava uma armadura completa. Além disso, os Arditi eram voluntários orgulhosos. Faríamos qualquer coisa pela Itália. Havia uma igreja no início da subida, fortificada por tropas inimigas. E eu tive que lutar contra eles primeiro. E eu tive que lutar contra eles. E eu tive que lutar contra eles. Vamos. Depois vai subir a bomba. Vamos nos ramos. Seste comoök까지 só? Olha só. Espresso. Vamos! Vamos. Isso aqui! O que é isso? 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 O que é isso?